A nossa querida amiga Joyce Hasselman, também conhecida aí como a porca de Troia, anda na boca do povo porque parece que tem uns paranauem meio suspeitos lá com a empresa do marido dela porque um deputado estadual do Rio de Janeiro fez uma denúncia e ela está dando botes anais no Twitter. Cê tá braba, Pepa? Neste vídeo eu também vou mostrar os heróis, os meninos do Bumbum Livre salvando o Brasil mais uma vez. Gente, eu não sei o que seria de nós sem os meninos do Bumbum Livre. E o senhor Rodrigo Maia Nhonho Crem se dando mal porque está perdendo apoio na Câmara dos Deputados e a gente fica muito triste com isso. Já viram que este vídeo fará a porca torcer o rabo e abalar as estruturas da isentosfera? Então, por favor, meu amigo, já curte, comenta e compartilha bastante que é pra gente alcançar mais pessoas com esse vídeo. E não esquece de verificar se ainda está inscrito aqui no canal. Colocou o seu chapéuzinho de alumínio? Pois bem, vamos à pau. O deputado estadual André Moraes, lá do Rio de Janeiro, fez uma live denunciando uns Paranauê meio suspeitos lá que envolvem a empresa do marido da Choice e também o governador Auschwitzel. Mas antes de eu contar os pormenores dessa história, eu quero fazer um pequeno momento recordar e viver porque o marido da dona Choice, a porca de Troia, já andou em algumas manchetes aí com uns Paranauê estranhos. Vocês estão vendo aí, a matéria é do Jornal da Cidade Online e o título é A intrigante e providencial separação de Joyce Hasselman e Daniel França na véspera de um escândalo. Essa matéria é do começo de março, olha só. Uma bomba com efeitos ainda imprevisíveis estourou há poucos dias. O médico neurologista Daniel França Mendes de Carvalho, marido da deputada porca de Troia, mantinha um contrato com um hospital no interior do estado de São Paulo. Nossa, que surpreendente! A empresa Nevo, cujo proprietário é França, foi contratada em novembro de 2018 para efetuar neurocirurgias necessárias a tal hospital. Entretanto, porém, todavia, contudo, após quatro meses de contrato, o hospital não realizou nenhuma neurocirurgia. Nossa, que momento! Segundo o contrato, a Nevo recebeu quase 600 mil dinheiros no período. E a matéria acaba dizendo o seguinte, o fato intrigante. Uma semana antes da bomba estourar, a deputada porca de Troia largou o marido. A separação foi efetivada no dia 18 de fevereiro. Tudo indica que Joyce tomou a atitude para o escândalo não respingar nela. Será? Será? Agora voltemos aqui para explicar o novo bafo. A nova denúncia foi feita pelo deputado estadual André Moraes, lá do Rio de Janeiro, envolve a tal de BestMed, que é uma empresa que oferece educação à distância na área da saúde. Segundo a denúncia feita pelo deputado, a empresa do marido da Joyce recebe, através de uma fundação, um instituto, o IASA, Instituto de Atenção Avançado e Básico, Básico e Avançado voltado à saúde, que é lá do Sr. Auschwitzel, né? Presta serviço para o governo do Sr. Auschwitzel. E recebeu a bagatela, assim, coisa pouca de 5 milhões de reais. Adoro! Vou explicar aqui nos mínimos detalhes, que é para vocês entenderem bem direitinho a história. O Sr. Auschwitzel recebeu um orçamento que o deputado mostrou na live. Segundo esse documento que ele mostrou, a empresa iria receber 137 mil reais para cada 200 leitos para prestar esse serviço de educação à distância. Como no estado do Rio de Janeiro, temos 1.400 leitos, fazendo ali as contas básicas, isso dá mais de 5 milhões de reais. E para piorar a situação, ele também falou que esse serviço já é fornecido de forma gratuita pelo Ministério da Saúde. E pega fogo, cabaré! E a nossa leitoa de estimação ficou como? Ficou com o bumbum frenético e foi dar bote no Twitter. Vamos lá ver. Aqui estamos nós no Twitter da porca de Troia e ela postou o seguinte. Não existe contrato do governo do Rio com a best-med. Esses bandidos vão responder na justiça essa farsa. Criminosos fantasiados de deputados desafiam o safado do Eduardo Bolsonaro a mostrar o contrato. Ou seja, homem, uma vez na vida, para confessar que inventou e financiou essa farsa. Nossa, você tá brava, hein, Joyce? Só que tem o seguinte. Ninguém falou que a best-med tem um contrato com o Auschwitzel. É através de um instituto, né? Aqueles paranauê malevolentes que a gente sabe que acontecem nesses contratos aí. Mas, enfim, né? Que seja investigada essa história e vamos ver. Porque já é a segunda vez que o nome desse ex-marido, marido aí da porca de Troia, vai parar no jornal envolvendo umas coisas estranhas ali com os serviços que ele presta para esses governadores tão lindos como o Joãozinho Tranca Rua e o Auschwitzel. Agora vamos falar dos nossos heróis salvadores, os meninos do Bumbum Livre. Eles já salvaram o Brasil uma vez. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas foram eles que foram os responsáveis aí pelo impeachment da marmotosa, petista lá. Eu ouso dizer que os meninos foram até Brasília e tiraram ela da cadeira presidencial com as próprias mãos. Eles são, assim, heróis. Nossa, meu Deus. Obrigada, MBL. Agora eles vão salvar o Brasil mais uma vez. Senta, senta porque a coisa é forte. Vamos dar uma olhadinha no maravilhoso plano de reabertura aí da economia, do comércio, dos negócios, enfim, que os meninos do Bumbum Livre com toda a sua genialidade pensaram para o nosso país. Aqui estamos no site do Bumbum Livre News e eles dizem o seguinte, entendam o plano para a retomada econômica proposto pelo MBL. Então eles começam ali, né, que devido à inépcia do governo federal, pipipi, popopó, só que, só que tem um pequeno detalhe, né? O ministro, o novo ministro da saúde aí, porque o Bandeta não queria apresentar nenhum plano, o Bolsonaro trocou de plano, não tem que contar para eles porque eu acho que eles não sabem dessa parte, né? O Bolsonaro trocou de ministro da justiça justamente porque o antigo não queria apresentar nenhum plano e o teste já anunciou aí que tem um plano sim, ele está estudando, ele só não deu os detalhes ainda. Mas vamos ver esta pérola aqui do Bumbum Livre. Aí tem algumas condições ali para o Estado ou o município aderir a este programa maravilhoso. E é muito legal porque assim, ó, a condição é, nos últimos 14 dias não pode haver aumento do número do casos de gripe. Não é nem do xing-ling, do xing-ling também, mas qualquer gripe já não pode. Assim, eu não sei se explicaram para eles que agora a gente está entrando no outono, tem o inverno, né? E todo ano nessa época aumentam os casos de gripe. Ou seja, só por essa primeira cláusula já tinha que parar porque é impraticável. Mas tem mais medidas muito liberais para a gente ver aqui. Aí eles colocam ali, né, que tem a responsabilidade do Estado, do cidadão e da empresa. Mas eles não deixam explícito nessa parte, mas eu entendi que vai ter uma legislação. Como vocês podem ver aí, o cidadão tem que usar, né, uma máscara sempre que for sair de casa. Então, no liberalismo deles, é o Estado que vai dizer o que é melhor para você. Se você tem que usar máscara, se não tem que usar máscara. É muito liberalismo, eu chego a ficar comovida aqui. E também é legal, depois vocês entrem lá no site e dêem uma lida que é até sobre as igrejas que eles já estão, né, legislando. Ó, igrejas e afins podem voltar a funcionar. Que legal, o Estado vai deixar as igrejas funcionar. Isso é tão liberal que eu nem vou ler mais essa bosta aqui. Depois, se vocês quiserem, entrem lá e confiram, mas é um bando de abobrinha. E ainda falando aí sobre os garotos do Bumbum Livre, O nosso deputado, o Mamãe Surtê, está surtadíssimo porque o Olavo fez um post. Vamos dar uma lida no post do Olavo e depois vamos ver a reação do garoto do Bumbum Surtado. O Olavão postou o seguinte, ó, Bolsonaro não é só o presidente escolhido e amado pelo povo. É o líder natural e predestinado da Revolução Brasileira. Sua missão é quebrar a espinha do estamento burocrático e colocar de vez o povo no poder. Ele ficou chocadíssimo porque o Olavo usou a palavra Revolução. Presta atenção no que o rapaz falou. O ponto mais absurdo de todos, o cara vem me falar em Revolução. Em Revolução. Cara, eu não tenho o que falar, cara. Você não leu um livro de conservadorismo, não é possível, não é possível. Se você ler qualquer livro de conservadores, você vai entender que o conservadorismo é justamente anti-revolucionário. É justamente o republicanismo, é justamente o apreço pelas instituições, é o cuidado com os pilares que funcionam. E o pior é que uma pessoa dessa ainda dá curso de política, porque assim, alguém precisa explicar para este moço que Revolução e Revolucionário são termos diferentes, né? A Revolução, ela vai mexer ali com o status vigente. Quando a gente tem um governo tirânico, como por exemplo, o Nho Nho Kren, lá com 70 mil votos querendo mandar mais do que o presidente, é justo e natural que a população se revolte. Já que ele defende tanto aí, né, a república, as instituições, será que ele nunca ouviu falar na Revolução Americana? Porque todo 4 de julho, lá nos Estados Unidos, eles comemoram a independência que veio da Revolução Americana e que após essa Revolução Americana, eles instituíram a república, fizeram uma constituição, né? Tipo, eles são meio pioneiros, eu não sei de certo, para o mamãe falei aí, os Estados Unidos é comunista. E o que dizer então de Edmund Burke? Que agora eu descobri que ele é um revolucionário. Edmund Burke não é conservador o suficiente, porque ele fez até um discurso lá na Câmara dos Deputados, vamos colocar nesses termos lá da Inglaterra, naquela época, lá nos anos de 1775, 76, não me lembro com precisão agora, mas ele fez um discurso, inclusive, apoiando essa Revolução. E o que dizer, o que dizer da Revolução Gloriosa na Inglaterra? É assim, é sofrível ver uma pessoa dessas ainda opinando sobre política, e o pior é que tem gente que paga para fazer esse curso que ensina, sei lá, o quê? Mas política de verdade com história não pode ser, por ele ter falado uma besteira dessa não pode. E para fechar o vídeo de hoje, tem o Sr. Rodrigo Maia, Nhonho Crem, perdendo apoio lá na Câmara dos Deputados, porque não pega bem, né? Ficar aliado ali com o Nhonho Crem, que todo dia está nos assuntos mais comentados do Twitter, com hashtags muito maravilhosos, assim como o hashtag Fora Maia, hashtag Maia Inimigo do Brasil, etc, etc. Mas vamos dar uma olhadinha nas matérias. Olha aqui, deputados do Centrão avaliam abandonar Rodrigo Maia se a pressão contra ele crescer. Então já sabem, né? Já sabe, fica a dica, hashtag fica a dica. Informações obtidas com exclusividade por o congressista apontam que Rodrigo Maia, dentro do Congresso, está caindo. Ai, que dó, a gente fica muito triste. Entre os deputados do Centrão, à medida que a pressão popular passe a focar exclusivamente na figura do presidente da Câmara, a tendência é que Maia comece a ser abandonado, perdendo capilaridade junto a esse grupo. E é muito assim claro quando ele cancela a agenda. Presta atenção nessa outra matéria. Maia cancela a agenda no dia seguinte à participação de Bolsonaro em ato. Segundo interlocutores, os acontecimentos de domingo geraram forte preocupação em relação à defesa da democracia e à gestão na crise desse negócio que eu não posso dizer o nome. Então aí, aqui está dizendo na matéria, ó, que ele cancelou toda a agenda da segunda-feira, agora, no dia 20. Ele tinha confirmado participação em duas lives, uma do Banco Safra e a outra da foia do Seu Paulo. No entanto, a assessoria do deputado informou que todos os compromissos da agenda foram cancelados, mas não disse o motivo. Será que tem alguma coisa a ver com a pressão popular para que ele vá, assim, embora, de preferência do Brasil, para não incomodar mais? Eu tenho certeza que sim. Quanto mais tempo a população fica em cárcere privado, quanto mais se multiplicam aí as cenas de tiazinhas do zap e de trabalhadores sendo presos, maior fica a revolta da população com relação a esses governadores, prefeitos e também aos deputados que estão apoiando toda esta palhaçada. Cada vez fica mais claro quem está jogando a favor dos esquerdistas e dos globalistas e quem está lutando por liberdade. Os deputados não querem mais ter o seu nome ligado ao nho-nho-crem que todo dia está nas redes sociais com, assim, associações muito ruins. E eles recebem votos, eles precisam de votos para se eleger e eles estão querendo descolar, né, do nho-nho-crem que não está pegando bem. Governadores e o pessoal da Isento Left está cada vez mais esticando a corda e a reação já começou. Preparem-se, meus amigos, teremos fortíssimas emoções daqui para frente. Legenda Adriana Zanotto